O que é o Brasil? Fala Jota, tudo bem? O América tem algumas mudanças em relação ao último jogo que venceu o Santos em São Paulo. No ataque, primeiramente, Rafael Moura não começa jogando, quem começa jogando é o Rui como um falso 9. Novamente, ele já desempenhou essa função aí na última partida contra o Santos. Rafael Moura começa no banco, mudanças também ali no meio de campo. Leandro Donizete e Wesley começam como titular, eles estavam suspensos na última partida e voltam para essa partida e começam como titular. O América buscando sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e a Dilson Batista buscando aí sua terceira vitória seguida também no comando do Coelho. Informações do Palmeiras com o André Hernando. E a gente vai ter um duelo muito interessante. Rodada 17 do Brasileirão 2018. Começa pelo Rojas, chegou no Militão, botou para dentro! Gol! Rojas é do São Paulo! Um minuto e vinte no Morumbi. A bola do Militão foi ali para a pequena área. Você vai conferir o que aconteceu, ó. O Rojas toca na bola, ela vem para o Militão. Vai para a bola o Pikachu, faz o levantamento, desvio de cabeça. Bola perigosa! Demais, hein? Perigosa demais! O Sidão ainda tocou na bola. Escanteio para o Vasco. Dá uma conferida aí, ó. O a zero de São Paulo. A bola veio por baixo. Apareceu ali para a tirada do Diego. Diego Souza subiu, tocou de cabeça. Henriquez! A gente... Tanteio batido, subiu, tocou de cabeça. Luiz Gustavo. Sérgio... Levantamento do Nenê. Diego, atenção! Toca! O goleiro pega! Direito! Bola tocada! Olha que chegada boa, limpou, bateu, travou a boleda. E o toque aqui para o Militão. Militão arruma, levando. Toque de cabeça para fora! De cabeça, hein? Confere aí. Machado está autorizando. Começa o segundo tempo de São Paulo e Vasco. Bom jogo, bom segundo tempo. Militão coloca na área. Bola perigosa. E ela está voltando. E agora é do goleiro. Essa bola foi bem colocada ali na frente. Pikachu. Arboleda travou. Está duro, né? Então ele está sempre batendo. As faltas chegando lá para os grandalhões. O bandeira marcou o impedimento. Lançamento para o Pikachu. O Pikachu recebeu, bateu para o gol. Gol! É do Vasco! O Vasco empata a partida aqui no Morumbi. E foi com ele. E foi com o artilheiro, com o goleador, Iago Pikachu. Aos nove minutos do segundo tempo. Que bobeada, né, Jota? E o Nenê está lá para bater. Levantamento do Nenê. Subiu. Diego Souza! Reinaldo levantou. Subiu a arboleda. Vai bem ali o Thiago Galhardo. Deu o corte. Limpou bem a jogada. Olha que chegada boa. Vai bater. Bateu, bateu, bateu para fora. Foi o André. Gustavo. Dá para bater. Dá para bater. E ele bateu mesmo. Levantamento do Pikachu. Não foi um levantamento. A bola vem na frente para o Giovani. Vai para cima do arboleta. E bate para o gol. E ela passou muito perto, hein? Essa bola passou muito perto. Você vai conferir. Você vai ver aí, ó. A bola vem por baixo. Acabou desviando. E o goleiro pegou. Martins Silva evitou a saída. Olha o Hudson. Ele cortou para a esquerda. A bola passou pelo goleiro. Vai pelo meio e arriscou. Sport TV, confira os gols, entrevistas, análise do jogo. Para o vizinhero. De novo. Olha que bom levantamento para a área. Everton não perde tempo. Toque de cabeça do Henriquez. Everton, ele e o Luiz Gustavo. Levou a melhor o jogador do São Paulo. Levanta. Olha o toque. Gol! Trelles é do São Paulo. 35 minutos do segundo tempo. Levantamento do Everton, que estava numa briga ali com o Luiz Gustavo, hein? O Trelles subiu, desviou de cabeça. Por muita gente. Olha o levantamento do Everton lá na segunda trave. Teve. Teve.